Eu tô aqui da boca desse povo né Teu nome não para de sair pois é Tu emocionada e iludida é Esse cara não tá nem aí pra te palhaçar Ou essa menina é uma comédia Criando eando fanfic na cabeça dela Imaginando coisa que não passa de uma cena de novela Ela tá louca, desesperada Beija na boca e já sai emocionada Toda carente e mina assustada Compra logo hamsteak e parcela zoada E o que eles não falam é É que o 071 Tatuador de coração Que provocou essa ilusão Ilusionado em enganar É viciado em se envolver Vai pulando de um em um E depois manda é só você Tu vai perder comigo hein Se é todinha minha vem Meu coração é seu Tua mente só tem eu Belo desastre Essas mensagens Essas promessas E esse disfarce A culpa ainda é dela A doida não é ela Quando tá superando a consciência dele pede E ele volta né Vai iludir pois é Se demonstrar de fé E ela volta né Volta a crer pois é Volta a sofrer se machucar Acreditar Minha vida em pé vai mudar E o que ela não sabe é É que o 071 Tatuou seu coração E provocou essa ilusão Ilusionado em enganar É viciado em se envolver Vai pulando de um em um E depois manda é só você E o que ela não sabe é É que o 071 Tatuou seu coração Que provocou essa ilusão Ilusionado em enganar É viciado em se envolver Vai pulando de um em um E depois manda é só você Ele é geminiano pô Se toca